Por quase 30 anos, o mundo conheceu e conviveu com o Muro de Berlim. Uma construção que iniciou em 61 a barreira de concreto, que era uma forma de dividir a cidade alemã de Berlim em duas áreas. Uma sob a administração da República Federal da Alemanha e a outra, República Democrática Alemã. Era uma forma de dividir as duas Berlim. Só que aqui em Aparecida de Goiânia, os moradores e comerciantes dessa região também já apelidaram de Muro de Berlim. O que aconteceu? O DENIT começou a fazer uma obra aqui nesse trecho do Anel Viário. Em alguns trechos, a obra já está bem adiantada. Aqui, próximo à J040, a gente vê que está essa pista de concreto. O grande problema é que os moradores e comerciantes daqui não sabem qual é a utilidade dessa obra, já que nada foi conversado com os moradores e comerciantes. Para vocês aqui, vocês já estão chamando de Muro de Berlim. Claro, é o Muro de Berlim. Está dividindo o nosso setor. Isso é muito ruim para o nosso comércio. A recessão já ajudou muita gente a perder muita clientela. E agora, se atrapalhar os que querem comprar da gente, aí fica muito complicado. Mas por que essa mureta? Qual o sentido dela? Olha, nós não sabemos qual o verdadeiro sentido da mureta. Nós queríamos uma resposta do DENIT, para que possa vir falar com os nossos comerciantes e também com o pessoal aqui da região do setor Garavelo, qual o sentido dessa mureta. Porque, com certeza, ela não vem ajudar. Inclusive, Antion teve uma morte aqui na rotatória abaixo, de um senhor que desviou da mureta que já está pronta e o ônibus pegou. Então, já mostrou para que veio essas muretas, né? Agora, a comunidade, os comerciantes, não foram chamados para nenhuma conversa com o DENIT? Não, não foi chamado. Infelizmente, não. Mas qual a justificativa, na sua opinião, de uma mureta aqui no Anel Viário? Só se for de atrapalhar, né? É a única justificativa. Lá na frente, as obras já estão adiantadas, as muretas já foram levantadas. Aqui mais próximo, a GO 040, ainda está essa base de concreto. Agora, a questão de segurança, não justifica também? Olha, não justifica segurança alguma. Acho que o que traz segurança aqui é colocar algumas barreiras eletrônicas, colocar mais faixa, trazer mais um trabalho de educação para os moradores aqui da região. Colocar mureta não vai ajudar em nada, vai piorar. Porque as pessoas podem continuar pulando e ficar pior. E o grande questionamento é que tem várias escolas desse lado aqui, pelo menos três escolas que ficam do outro lado. E aí é um problema de segurança para os moradores daqui, né? Com certeza. E tem escola, tem semeio. E quem mora do lado de cá, passar para o lado de cá para trazer seus filhos, então vai criar uma certa dificuldade. Agora, na sua opinião, por que um muro separando aqui esse trecho do Anel Viário? Boa pergunta. Até eu gostaria de saber, porque nós, como proprietários dos comércios aqui da região aqui, nós não fomos consultados. A gerente da Casa Lautérica, que fica bem aqui do lado, você estava me falando que se fechar isso aqui, vai ser uma quebradeira aqui ao longo do Anel Viário. Exatamente. Não pode fechar, porque aqui a gente é cliente tanto de lá quanto de cá, né? E também tem idosos que atravessam para fazer seus pagamentos, para poder receber seus benefícios, não vão ter como atravessar. Agora, qual foi a explicação do DENIT para fazer essa obra aqui? Nenhuma. Não avisou nada, não falou nada. Os moradores e comerciantes não foram consultados? Exatamente. Ninguém foi consultado. Foi simplesmente, apareceu e começou a trabalhar dessa forma. A gente pede, por exemplo, aqui, pelo menos se pudesse fazer umas faixas de pedestre, aonde tem o comércio, aonde tem os comércios, seria uma solução, né? Talvez. E o movimento aqui é bem intenso, né? Principalmente veículos que vêm, caminhões que vêm lá da BR-153, em direção, aqui passando pela JO 040, saída para Aragoiânia, depois também a BR-060, saindo lá para Aguapó. O movimento é muito intenso. Agora, a explicação para esse muro vocês não têm? Não, nenhuma. Ninguém apareceu para falar nada. A informação que a gente tem que vai fechar tudo e já começou lá embaixo é dos próprios funcionários que estão trabalhando na obra. Bom, agora, para vocês que trabalham, para vocês que moram na região, o que falaram dessa obra aqui? Até então, não fizeram nada, né? Tipo assim, licitação foi feita para fazer a obra, né? Só que não consultou os funcionários, não consultou os comerciantes, né? Eu tenho uma loja infantil do lado da lotérica e meus clientes praticamente vão ter que fazer ou parar desse lado ou ter que dar a volta na lotatória para parar aqui, né? Andar vários quilômetros, fazer o retorno. O retorno, é o único jeito. Porque, normalmente, alguns param do lado direito, né? Que está subindo e atravessa essa faixa. Só que desse lado não vai ter como, né? Bom, então, quando os moradores e comerciantes viram isso aqui, imaginaram o quê? Uma arborização, uma ciclovia, alguma coisa. Só que, diante do que está sendo feito lá na frente, eles já sabem que é uma espécie de um muro, que eles já estão chamando aqui de Muro de Berlim. Agora, além das escolas, tem também posto de saúde do outro lado. Tem um OBS aqui embaixo, na 32E, né? Aí, vai dificultar bastante para a gente, porque os clientes da gente atravessam de lá para cá. Eu tenho uma loja aqui de frente. E até muitos já questionaram, alguns senhores já de idade, que sempre atravessam para vir aqui na loja, estão achando dificuldade para atravessar, porque colocar uma barreira aqui, dividindo setor com setor, vai ficar muito difícil para a gente, que é comerciante. A Lourdes, ela tem uma loja aqui desse outro lado, e a preocupação de vocês é que essa obra possa provocar uma quebradeira? Vai provocar uma quebradeira, porque a gente tem cliente de lá, tem cliente de cá, tem escola, tem posto. Como que o pessoal vai atravessar? Tem loteria. Aí, os meus clientes não têm como atravessar de lá para cá e nem daqui para lá. Como que vai fazer? Vai provocar uma quebradeira, não tem jeito. Quando você viu essa obra, você imaginou até que fosse o quê? Uma ciclovia, alguma coisa assim? Nem fosse alguma coisa boa, menos um muro. Porque esse muro aqui não tem como, não existe um muro no meio da cidade. O Fernando, ele tem comércio há 15 anos aqui no Anel Viário. Fernando, quando você viu essa obra sendo iniciada, você imaginou que fosse o quê? Eu achei que seria uma ciclovia, seria alguma coisa de arborização, alguma coisa que fosse beneficiar o bairro, né? Não destruir o bairro, como eles querem fazer. Com essa obra aqui, dividindo o Anel Viário, o que vai acontecer com o comércio aqui? O meu hoje, praticamente, eu posso fechar. Porque eu vendo tanto do lado esquerdo, como do lado direito, e como tem cliente do Madrid, que é uma casa de carne. Então, tem o congestionamento à tarde, que o pessoal já não sai de casa para comprar. E fora que o pessoal não vai transitar. Como é que vai pular um muro desse para vir comprar uma carne? Aqui nesse trecho, já indo em direção à BR-153, boa parte da mureta já está pronta. Começa lá próximo, aquela rotatória, e vem aqui, ó. É uma mureta, realmente separando aqui o Anel Viário. Vamos um pouco mais ali, André. Tem algumas árvores, onde eles pararam com as obras aqui. E é justamente isso aqui, ó. Parece que a intenção é justamente impedir a passagem de pedestres aqui nessa região. Fizeram a mureta, né? E não se sabe se eles vão colocar tela, se eles vão fechar, até porque os moradores não conhecem o projeto. A mureta, ela parou aqui. Tem algumas árvores aqui nesse trecho. E a mureta, ela continuou lá na frente. Olha aí, ó. De fora a fora, tem a mureta. E lá na frente, a gente já vê algumas pessoas trabalhando, né? São operários, pessoas trabalhando aí para o DENIT, na construção dessa mureta, que os moradores aqui estão chamando de muro de Berlim. Então, olhando de fora a fora, é uma mureta que tem aqui é cerca de quase um metro de altura. Bom, a Roberta, que está aqui com o bebê, vocês moram desse lado e estão indo no posto de saúde do outro lado. Do outro lado. A gente vai ter que atravessar para o outro lado agora. Como é que vocês vão fazer? É, eu consegui... Não sei. A gente não sabe ainda como vai fazer. Então, você vai aí. Você saiu ali daquela rua e vai até... Onde agora? Aqui, a gente vai atravessar aqui. Tentar atravessar aqui agora. Agora, com essa mureta aqui, vai ficar pior ainda para vocês? Vai. Não tem como, né? Não tem como atravessar mais. Vamos acompanhar, então, para ver o sofrimento dos moradores. E olha que ela vai tentar atravessar num trecho onde a mureta ainda não foi feita. Porque quando levantar a mureta, aí vocês vão ficar ilhados aqui, né? Vamos. Olha a dificuldade, né? A Roberta, ela vai ter que descer aqui um bom trecho, né? Porque antes ela atravessava lá em cima. Agora, vai ter que percorrer um bom trecho aqui na lateral e buscar uma oportunidade para passar. Isso porque o posto de saúde fica do outro lado, né? Do outro lado aqui do anel viário. Vamos tentar atravessar aqui, correndo. Olha aqui, ó. Se arriscando. Deixa eu... Espera aí. Vamos tentar te ajudar aqui. Olha aí, ó. E quando fizer a mureta, aí que vai complicar ainda mais, né? Aí na travessa, mais. Agora esperar aqui os carros passarem do outro lado. Olha aí, é um outro sofrimento para os moradores aqui, ó. Ó, o rapaz viu. Obrigado, amigo. Obrigado. O rapaz viu ali, né? Que a gente estava acompanhando a Roberta, mas nem sempre acontece, né? Não. Para, não. Nós tentamos falar com funcionários do DENIT que estão aqui acompanhando a obra. Ele não quis gravar a entrevista, mas me confirmou que é uma obra que vai atingir toda a extensão do anel viário. É uma espécie de defesa. Ele não quis aí gravar a entrevista, mas falou que a obra vai ser feita ao longo de todo o anel viário. O questionamento continua, então, dos moradores. Como é o caso aqui do nosso amigo, ele mora desse lado e estuda do outro lado. Isso. Além de mim, né? Tem pessoas aqui, tem senhoras, senhores, né? Idosos, pessoas que precisam de ir na casa de familiares dos dois lados. Eles estão dividindo. De forma impositiva, eles estão dividindo o setor. É como se fosse a muralha lá de Berlim, isso aqui para a gente, sabe? No seu caso, por exemplo, você mora desse lado e estuda do outro. O que você vai ter que fazer para chegar na escola? Até onde eu estou vendo aqui, eu vou ter que andar bastante. Mas aí tem pessoas idosas, tem crianças, minha preocupação é maior com eles. É uma BR, tá certo? Precisa disso daí, porque as pessoas estão sendo atropeladas aqui. Mas por que eles não arrumam outro tipo de maneiras para poder resolver essa questão? A sua mãe, por exemplo, ela frequenta a igreja do outro lado. Como é que ela vai fazer? Ela vai ter que andar bastante. Ela tem problema de artrite, ela tem uns probleminhas de saúde que para ela ficar andando esse tanto, fica ruim. Então esse é o questionamento, né? O Denit diz que a obra vai ser feita, assim, ao longo do anel viário. Isso para evitar que as pessoas atravessem de um lado para o outro. Mas aí fica aquela pergunta, né? E os moradores, como é que eles vão fazer? Quem estuda, trabalha, frequenta a igreja do outro lado, vai ter que fazer o quê? Com a resposta, o Denit, a respeito do chamado Muro de Berlim, que está sendo construído aqui em Aparecida de Goiânia. Muro de Berlim, 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 Muro de Berlim,